Música Olha o Jaraguá Toque de bola, vai fazer o gol, saiu, sobrou, olha o gol Éder A bola procurou camisa 21 Está aberto o placar aqui nos ginais da Neva 1 a 0, um Jaraguá De novo pra você Ele comemora Comemora porque colocou a bola no fundo das redes A Levaltoni na primeira tentativa Mas a bola se ofereceu limpinha para o Éder Está aberto o placar No ginásio da Neva, Marcos P Éder passou pela primeira Mateus, olha o gol Música Diego, camisa 9 Aproveitando a grande jogada do Éder pela direita Ele apareceu Sozinho Na segunda trave do João Neto e Diego Diego é pivô Diego tem fome de gol e ele não perdoa De novo para o Éder No fundo com o pedal, agora ele olha o gol E deu certo a jogada Gol Lucas Cabel Coutão Vira, 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 virou Pedala Passa para o Éder Mas toda saída do João Neto de novo lance para você Lá na frente a serpente de color Marcos P Música Música